O presidente Jair Bolsonaro rompeu o silêncio dois dias depois do Tribunal Superior Eleitoral confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Sem citar a eleição de Lula, Bolsonaro disse que respeita a Constituição. O presidente não condenou diretamente a paralisação dos caminhoneiros, mas, numa referência indireta ao movimento, criticou o cerceamento ao direito de ir e vir. Foi por volta das quatro e meia da tarde, num discurso de pouco mais de dois minutos, ao lado de ministros e aliados políticos no Palácio da Alvorada, Bolsonaro agradeceu os votos que recebeu nas urnas. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Atribuiu os bloqueios nas rodovias à indignação de apoiadores. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Bolsonaro voltou a falar sobre o Congresso eleito, predominantemente de direita. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. Deus, pátria, família e liberdade. E sem citar a vitória de Lula, encerrou dizendo que vai cumprir a Constituição. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Bolsonaro não respondeu perguntas dos jornalistas. Coube ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, falar sobre a transição dos governos. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Bolsonaro atendeu aos apelos da ala política do governo e também do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que esteve com ele duas vezes desde a eleição de domingo. Ministros e dirigentes partidários também negociaram um aceno do presidente ao Supremo Tribunal Federal. Logo depois da declaração de Bolsonaro, o STF emitiu uma nota em que considera que o presidente reconheceu a derrota no discurso. Assim que terminou o pronunciamento, Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada e foi até o Supremo para o encontro com os ministros da Corte. E agora a gente vai ao vivo ao Brasília para conversar com a repórter Natália Frué. Oi, Natália. Boa noite para você. Esse encontro do presidente Jair Bolsonaro com os ministros do Supremo Tribunal Federal já acabou? Oi, Márcia. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Acabou sim. O presidente já voltou aqui para o Palácio da Alvorada. A conversa durou cerca de uma hora. Estavam presentes a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, além dos ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e também André Mendonça. O encontro não estava na agenda oficial. Depois do fim dessa conversa, Edson Fachin conversou rapidamente com a imprensa e disse que o presidente da República, durante a conversa, usou o verbo acabar no passado ao se referir à eleição, dizendo que agora é olhar para frente. Esse encontro vinha sendo articulado por ministros do governo desde domingo, data da eleição, diante da preocupação de Bolsonaro com a perda do foro privilegiado. A partir de janeiro, o presidente vai responder a processos na Justiça comum. Atualmente, Bolsonaro é investigado em quatro inquéritos autorizados pelo STF, investigado por suspeitas de envolvimento em casos de disseminação de notícias falsas, vazamento de dados sigilosos e também interferência na Polícia Federal. A gente volta com vocês aí no estúdio.